Começamos esta edição do Jornal Regional com novas informações sobre a paralisação dos serviços de urgência e emergência do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Os órgãos públicos já estão cientes da situação. Uma reunião com a Promotoria de Saúde já foi realizada para discutir o que será feito em casos de urgência e emergência. Diversas prefeituras da micro região já disponibilizaram ambulâncias para atender os pacientes. O prazo para a contratação de pelo menos dois médicos anestesiologistas para a realização de atendimentos no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora se esgotou. A falta de profissionais de anestesia que atuem durante as cirurgias de urgência e emergência fez com que a direção do hospital local cancelasse todos os procedimentos desse tipo, inclusive na maternidade. As clínicas cirúrgicas, ortopedia, cirurgia geral e obstetrícia que vem da maternidade, essas clínicas dependem diretamente de um anestesista. Na cirurgia geral, por exemplo, um acidentado, um baleado ou alguém que também tenha se envolvido em um crime, esfaqueado. Ou até mesmo um abdômen agudo, como o apendicite ou até um paciente com hemorragia. Então, se você precisa de cirurgia de urgência, tem que ter o anestesista. A obstetrícia também precisa do anestesista para a cesárea. E não dá para saber, por exemplo, que um parto normal vai evoluir para a cesárea ou não. Então, a princípio, todo paciente que chega na obstetrícia, ele é um paciente possível de necessidade de uma cesárea. No mês passado, em entrevista ao Jornal Regional, o anestesiologista Dr. José Hugo Vilela Vieira já havia anunciado o afastamento provisório dele no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora neste mês de agosto. Já estamos há quase 60 dias trabalhando num ritmo de sobre-humano. Então, todos nós temos um limite de suporte, de estresse e eu tenho vindo já sentindo os efeitos dessa sobrecarga de trabalho. Então, infelizmente, eu vou ter que, no mês de agosto, fazer uma pausa para me recompor fisicamente para poder voltar ao atendimento, ainda que de forma em cima de uma escala de sobre-aviso. Os órgãos públicos já estão cientes da situação desta unidade de saúde. Em conversa com o comandante do Grupamento de Bombeiros Civil de Caratinga, João Bárbara, ele revelou que as eventuais vítimas socorridas por eles continuarão sendo levadas para o pronto atendimento municipal e que ele sente muito por essa situação. É lamentável essa situação que está acontecendo. A gente fica constrangido porque nós trabalhando, temos uma parceria praticamente, porque todo o nosso transporte é movido para o hospital. Mas nosso trabalho continua normalmente, continuamos trabalhando do mesmo jeito. Nós solicitamos na manhã de hoje a assessoria de comunicação da Prefeitura de Caratinga um posicionamento da administração pública municipal diante dessa situação do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. E por isso, por meio de nota, fomos informados do que ficou decidido após uma reunião da Promotoria de Saúde. Veja. Durante reunião com a Promotoria da Saúde, ficou definido que a Secretaria Municipal de Saúde de Caratinga colocaria à disposição do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora ambulâncias, incluindo a UTI móvel, para casos de necessidade de transporte de pacientes, enquanto as cirurgias estiverem suspensas no hospital. As ambulâncias já estão à disposição em tempo integral. Os demais municípios irão proceder da mesma forma, disponibilizando ambulâncias para atender aos pacientes. A Prefeitura de Caratinga informou que durante reunião com a Promotoria da Saúde, ficou definido que a Secretaria de Saúde de Caratinga colocaria à disposição do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora ambulâncias, incluindo a UTI móvel, para casos de necessidade de transporte de pacientes, enquanto as cirurgias estiverem suspensas no hospital. As ambulâncias já estão à disposição em tempo integral. Os demais municípios também irão proceder da mesma forma, disponibilizando ambulâncias para atender aos pacientes. Há mais de dois meses, nossa equipe de reportagem foi procurada para falar sobre uma situação que preocupa muito os caratinguenses. A falta de medicamentos nos postos de saúde e no Centro de Atenção Farmacêutica em Caratinga, continua sendo um problema para a população. Dona Maria foi ao Centro de Atenção Farmacêutica e, infelizmente, não encontrou nenhum dos remédios que precisava. Ela comenta o que faz quando não encontra. O que a senhora conseguiu aqui hoje? Nada. Aqui, ó. Nada. Tem tempo que eu estou sem esse remédio. Não, que eu estou sem esse remédio. Bem antes dessa Copa, bem antes. Ih! Agora cheguei ali, nada de novo. Meses sem o remédio. Meses, meses, meses. Comprei uma vez, porque não pude comprar mais. Quando não tem? Fica sem. A princípio, o problema aqui nos postos de saúde em Caratinga, referente à falta de medicamentos, começa a ser resolvido. Tem alguns remédios, mas os pacientes ainda reclamam que muitos estão em falta. Mais de dois meses de espera. E quem não tem condições de comprar, acaba ficando sem. Está difícil, mas hoje deu para encontrar? Como é que foi? Hoje só um que eu encontrei. Aí os outros eu não encontrei, não. Está difícil. O antes estava ruim, agora está melhor. Não estava tendo remédio. E agora chegou o remédio para nós. Ainda peguei 10 maníbulos ruim ainda. Graças a Deus. Graças a Deus. O mês passado, a desvantagem é que não tinha o remédio. Agora eu não tenho mais conforto ainda. Nossa equipe de reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Caratinga, que informou que a farmácia básica municipal se encontra com o abastecimento de medicamentos normalizado, seguindo a lista padrão de medicamentos exigidos pela Rename, Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já.